Música Faltando apenas um dia para o fim do prazo de entrega da declaração do imposto de renda, mais de 100 mil contribuintes do Espírito Santo ainda não enviaram as informações para a Receita Federal. De acordo com o órgão, 383 mil declarações foram entregues até o final da manhã de hoje. A expectativa é de que 500 mil pessoas no Estado façam a declaração. Quem não declarar até amanhã e tiver imposto a pagar, vai pagar com multa, que pode chegar a até 20% do imposto devido. Você quer nos ajudar a fazer o Hora News? Pode ser enviando vídeos, fotos, sugerindo reportagens. É bem fácil, veja como. Basta enviar seu e-mail para pauta arroba recordnews es.com.br Curtir nossa página nas redes sociais facebook.com barra recordnews es. Pelo Twitter, twitter.com barra recordnews es. E ainda participar das nossas enquetes no portal simnoticias.com.br Você também pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34345723 e 34345724 A obra do restaurante popular de Cachoeiro, que deveria estar pronta há dois anos, continua parada. Em janeiro, a previsão era de inaugurar o espaço em julho, mas agora já passou para o segundo semestre. A população, que espera o benefício das refeições mais baratas, lamenta a situação. Um prédio novo, pintado e aparentemente pronto. Essa é a obra do restaurante popular de Cachoeiro, que fica no bairro Basileia. O local, que deveria ter sido inaugurado há dois anos, está abandonado. Por aqui, nem sinal de homens trabalhando. O que se vê é mato alto e lixo. Tem muito tempo que eu não vejo ninguém trabalhando aí, só vejo esses matagal aí mesmo, tudo abandonado. E vigia? Tem algum vigia por aqui? Tem, não. Nunca vi vigia aqui. Abandonou de vez. Inclusive, o vizinho aqui, o Leandro, que o vizinho, ontem mesmo estava falando a respeito de tanto mato ali. Ele teve que cortar o mato, tanto mato que, entendeu? Invadiu, né? O mato se acumula dentro e fora da construção, que está cercada por tapumes. De acordo com os vizinhos, a situação vem gerando transtornos. Bicho, rato, entendeu? Isso já parecia até um gambalho também. O prazo inicial para a inauguração do restaurante popular era no início de 2012. Na época, com o prédio praticamente pronto, a prefeitura informou que o local não tinha rampa de acesso. E por isso, o imóvel teria que passar por adequações. No ano passado, a informação da prefeitura era de que o projeto estava em fase final e só dependia de aprovação da Caixa Econômica para a conclusão. Mas até hoje, nada mudou por aqui. Para a população, fica o sentimento de descaso e desperdício do dinheiro público. Um descaso com a população, né? Porque eu acho que dinheiro público gastado à toa. Isso aí já vai estar funcionando, que isso é dinheiro do povo, né? Estão sempre adiando, né? Sempre adiando. Falou que ia inaugurar ano passado, não inaugurou, disse que agora ia inaugurar agora esse ano e está parado aí. Quando começar a funcionar, o restaurante popular vai ter capacidade para atender até mil pessoas por dia, com refeições a apenas dois reais. Mas enquanto isso não acontece, a população fica na expectativa. A população está esperando, entendeu? O pessoal está esperando essa inauguração que não acontece. O nosso desejo é que inaugure o quanto mais breve possível, entendeu? Nós estamos precisando disso aí. Cansado de ouvir tantas promessas, quem poderia se beneficiar com a obra lamenta a situação. Ia ajudar muita gente, tem muita gente que necessita de um almoço barato aí. E muito vendedor de picolé que podia beneficiar, gente humilde aí. Até eu ia vir comer aqui comida dois reais. Muita gente precisava de trabalho e compra uma comida mais barata, né? O secretário de obras de Cachoeiro, Brás Barros, falou sobre a situação do restaurante popular e disse que mudanças no projeto atrasaram a inauguração do espaço. Houve a necessidade de fazer algumas correções no projeto daquele da fase inicial e para atender também algumas normas especificamente que trata da questão dentro da vigilância sanitária e na área de alimentação. A meta, em princípio, seria ter entregue já no ano passado, mas não foi possível. O nosso intento é de retomar essa obra ainda no primeiro semestre e concluir a parte física no segundo semestre. O fato da obra estar paralisada por um período, aí ela acaba caracterizando um certo abandono, mas entretanto não é um abandono. No próximo bloco, a lenda do box, touro moreno de volta aos ringues. A gente volta já. A gente volta já.